A Decora Ambiente está facilitando a sua vida na hora em que você vai deixar a sua casa mais bonita. Carpetes. Linha convencional da Tabacu completa. A linha de persianas e cortinas Luxaflex. Ah, e tapetes nacionais importados, Ana. Também. Toda a linha de pisos laminados, dura flor, pergo, trevo piso, novo piso. E pra pagar, a Ana faz assim, fala, Aninha. O cliente faz a condição de pagamento. Ou melhor, você que faz a condição de pagamento, aí é fácil demais. Isso, duas, três, quatro, cinco, vamos ver. É mesmo? Vem e discute. É só conversar? Só conversar. Moleza. Aqui, ó, esse tapete é? Esse é o tapete turco, oásis, medindo 1,30 por 1,90. Hoje a peça sai 270. Na promoção vai sair 199. 199 cada peça? Cada peça. Tá, você tá vendo as cores aí. É só vir aqui. E como é que você vai pagar isso? Aí você conversa e inventa, ó. Ana já falou que você pode pagar como quiser. Como quiser. Moleza. Agora aqui, esse é o quentinho. Olha minha mão aqui, tá vendo minha mão aqui? Agora, ó, sumiu. Afunda. Pele? Pele Nova Roma, primeira linha. Saindo hoje, 117 na promoção, 89 reais metro quadrado. Um metro quadrado, então, agora por 89. 89. Mantas decorativas. Mantas decorativas, o Martec, 100% algodão, medida 1,10 por 60, saindo apenas 29 reais. Cada uma, 29 reais. Cada uma, 29 reais. São dupla face. Ah, deixa eu mostrar o outro lado. Ótimo. Tá aqui, ó. Você vê aqui. Sempre dupla face, certo? Sempre e com bastante variedade. Tudo isso aqui, agora eu mostro embaixo, ó. Pilhas e pilhas esperando você. Tapete, esse é importado? Esse também é importado. É um Belga Romeo, lavável, medida 2 por 2,5. Hoje sai 170 reais. Certo. Na promoção, ele vai sair apenas 129 reais. 129 um tapetão desse? 2 por 2,5. Olha que moleza. De segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo, das 11h até às 19h. Shopping, Lar, Center, Loja. 232. Telefone, Aninha. 6222. 313121. Então vamos lá, 6222. 3121. Decora Ambiente.